Fala pessoal, uma dica bem rápida aí para quem quer sintonizar canais abertos no sistema da Roku. Tenho recebido algumas perguntas nos vídeos que a gente fez sobre o sistema da Roku, algumas pessoas que compraram recentemente essa TV não consegue encontrar, eu mostro agora passo a passo para você. Pedindo primeiro aquela força, se você puder deixar um like, inscrever aí no canal, eu já te agradeço e vamos lá. Se você tem uma Smart TV da Roku, você precisa primeiro encontrar essa tela aqui, e como que você chega nessa tela inicial aqui? Qualquer lugar que você tiver aí na sua TV, você precisa clicar no botão da casinha do seu controle remoto, está tudo marcado aqui para você, para ficar mais fácil. Então você clicando no botão da casinha, provavelmente vai aparecer um menu parecido com esse, você pode utilizar a seta para a direita, você precisa encontrar esse ícone aqui, onde tem o sinalzinho da antena e está escrito TV aberta, como mostra aqui na seta roxa. Ou seja, você encontrando esse ícone aqui, você não vai clicar OK no seu controle remoto. Se você clicar OK, você vai cair nos canais, mas como você ainda não sintonizou os canais, provavelmente não vai encontrar nada. Então você precisa abrir esse menu que está aparecendo aqui, ou parecido, se a sua TV for uma versão diferente, mas o caminho vai ser mais ou menos o mesmo. Você vai clicar nesse botãozinho aqui no seu controle remoto, onde tem uma estrelinha, que é o asterisco. Está sinalizado aí com a seta vermelha. Então você coloca lá, como se fosse clicar na TV aberta, mas não clica, só deixa selecionado em cima. E depois você clica aqui nesse botão asterisco para abrir esse menu aqui. Então quando abrir esse menu aqui, para você ficar mais fácil, Veja que lá na primeira opção está escrito sintonizar canais. Basta você clicar um OK lá onde diz sintonizar canais. E aí vai aparecer essas seguintes opções. Procurar canais de antena, que seriam os canais abertos, canais a cabo, ou se você quer procurar os dois. No nosso exemplo aqui, nós estamos tentando achar o sinal aberto. Então você vai clicar nessa opção aqui, procurar canais de antena, vai dar um OK. Ele vai abrir outro menu aqui e vai perguntar se você quer os canais 13 e 4. E aqui você pode marcar essa opção aqui, não. Os canais 13 e 4 não são necessários. O que são esses canais aqui? É se você utiliza um equipamento externo, como um videocassete, um DVD, enfim. Um aparelho externo, né? Que hoje em dia muito pouco é usado. Então você vai selecionar essa opção aqui, não. Os canais 13 e 4 não serão necessários. Clica OK. E automaticamente ele já vai fazer a busca e vai fazer o escaneamento dos canais. No final dessa contagem, vai aparecer o número total de canais que ele encontrou. Se você achou que ele não encontrou ou foi uma contagem muito baixa, você pode repetir essa operação, clicando ali onde diz pesquisar canais novamente. E pode fazer a busca de novo. Após isso, se você já quiser acessar esses canais, é só clicar nessa opção aqui, vá para a TV ao vivo. E pronto, é dessa maneira então que você faz para procurar canais abertos no seu sistema Roku. Se te ajudou, você gostou do vídeo, deixa um like e inscreve aí no canal. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto